Para ser adicionado na lista de transmissão. E hoje o culto, o tema da mensagem, fiquei pensando, precisava de um tema. E me veio à mente uma mensagem que eu já falei em outra igreja, que é, sendo Maria em tempo de Marta. Quando a gente é criança, amados, a gente deseja muito cuidado e a presença dos pais. É ou não é? Eu lembro quando eu era criança, meu pai trabalhava o dia inteiro, quando dava perto da hora dele chegar, e o meu coração já ficava ali ansioso na espera, porque eu era, nossa, muito ligada ao meu pai quando era uma menininha. E quando ele chegava, eu podia estar onde eu estava. Eu lembro que eu estava, às vezes, brincando na casa da vizinha. Ele me dava um tchau lá de cima da janela, acabou a brincadeira. Vou lá ficar com o meu pai. A gente tem esse anseio, tem esse desejo. Só que quando a gente cresce, começa a elaborar um pouquinho mais as coisas, e é muito comum chegar no set terapêutico, no consultório, pessoas com queixa de... Tiveram tudo dos pais, menos a presença. Ah, os pais deram recurso, fizeram acontecer, tinha melhor mochila, tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha presença. E muitos pais, às vezes, carentes, nem isso tinham, então trabalhavam bastante. E isso, esse distanciamento, essa falta da presença dos pais no lar, deixa uma lacuna, uma falta. Tem uma lacuna, um desejo de proximidade. Pai, mãe, né? Quantos pais não são presentes na vida dos filhos, e isso deixa uma marca. E na nossa vida espiritual não é diferente. Só que na nossa vida espiritual, eu estava pensando, né? As crianças somos nós. Porque os pais, né? Nossos pais aqui, terrenos, eles que precisam se policiar para dar tempo para os filhos, para tirar tempo para estar com os filhos, é ou não é? Porque os filhos, as crianças estão sempre disponíveis. Mas na nossa vida espiritual, Deus está sempre presente. Está sempre ali disponível no momento que você o buscar. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. Só que nesse caso, nós é que somos as crianças, os filhos. Só que os filhos que, às vezes, não têm tempo para o pai. Não têm tempo para estar com o pai. Então, passa o dia, passa a semana, e a gente vai sentindo o quê? Uma lacuna. Uma falta que só será preenchida, suprida com a presença do pai. Com a busca pela presença do nosso pai celestial. Então, é nisso que nós vamos meditar um pouco nesta noite, a respeito desta palavra, né? Sendo Maria em tempo de Marta. E eu peço que vocês e a multimídia disponibilizem ali na tela, Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Caminhando Jesus com os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração nesta noite. Peça para que Ele cumpra o propósito para o qual Ele te trouxe aqui. Você já adorou ao Senhor, você já louvou. E agora é tempo da palavra ser lançada no teu coração e ela germinar e dar frutos. Ela germinar e cumprir o propósito para o qual ela será falada, liberada. Pai, nós estamos aqui na tua presença, entramos na tua presença do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Sabemos que o Senhor nos recebe e pedimos, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade para falar aos nossos corações, para nos trazer à memória aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos estreitar de laço de relacionamento contigo, que o Senhor torne a nossa mente cativa agora, Senhor. Eu declaro neste momento, toda a mente cativa, a ação do Espírito Santo, cativa a Cristo e a Sua Palavra, que toda a distração, todo o pensamento lá de fora, toda a divagação de pensamento caia por terra agora, em nome de Jesus, nós repreendemos daqui todo o espírito de distração em nome de Jesus e que a Tua Palavra, Senhor, venha germinar e dar fruto àquele que lhe apraz, aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme Tu queres. Amém? Amém, amados? Eu sempre faço o planejamento ali, tenho feito, o planejamento do ano, no mês de janeiro ou no final de dezembro, esse ano eu fiz novamente, eu lembro que em 2022 eu coloquei lá uma das coisas que eu ansiava era ser mais amiga do Espírito Santo e assim, foi uma busca com leituras, com propósito diante de Deus e eu senti que o Espírito Santo e eu ficamos ali mais íntimos, sabe? Muito bom. E esse ano eu coloquei lá de ser atraída pela presença do Senhor, atraída por Sua presença. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu venho nos cultos? Pela presença do Senhor. Porque eu quero estar pertinho do Senhor. Eu oro porque eu quero a presença dEle e não apenas que Ele resolva os meus problemas. Então, é relacionamento. Coloquei isso lá e eu gostaria de compartilhar um pouquinho o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Eu ainda estou muito falha nessa questão de buscar a presença. Me sinto muito distante do que eu gostaria de estar. A gente lê, né, amados? A gente lê aí alguns livros de pessoas que passam horas orando, né? Se trancam no seu quarto e só saem de lá depois que recebem aquilo que eles estão buscando de sobrenatural. Isso enche a gente de desejo, mas às vezes as atribuições do dia a dia, as atividades do dia a dia preenchem o nosso tempo. E é sobre isso que a gente vai falar. Que a gente quer mudança. Não queremos mudanças? Boas mudanças? Queremos. Eu quero mudança. Eu quero que a minha relação com Deus se estreite, que a minha relação com o meu pai seja mais próxima. E eu acredito que você também deseje essa boa mudança. Então, para nós iniciarmos, vamos meditar no que essas duas mulheres podem nos ensinar, né? Para sermos Maria em tempo de Marta, nós precisamos refletir o que cada uma delas pode nos ensinar. Quem recebeu Jesus foi Marta. E talvez ela nem se deu conta do privilégio de recebê-lo na sua casa. Porque ela continuou ali com as suas tarefas. Continuou fazendo as suas atividades, né? Que eram o quê? Muitas. A casa anfitriã era a casa de Marta. E ela estava na correria de suas atividades, enquanto Maria, sua irmã, ela se sentou perto dos pés de Jesus e ficou ouvindo. Ficou ali recebendo do Senhor Jesus, bebendo a fonte. Note que Maria não estava à toa. Ela não estava assim, tipo, de bobeira, né? Com coisas fúteis. Não estava ociosa. sentada aos pés de Jesus, ociosa, desperdiçando o seu tempo. Não, não, não. Inclusive, essa semana, eu fui levada também, assim, a fazer um propósito. A gente conta essas coisas, mas não é para que a gente se acha mais do que qualquer um outro. Não, não é isso. É só para ministrar, o Espírito Santo ministrar os seus corações, que a gente é falho, mas que Ele quer nos aproximar dEle e talvez servir até como um incentivo para a gente replicar isso, né? Para ser replicado. Essa semana, eu fiz um propósito de não entrar nas redes sociais, não assistir TV, e o YouTube só se for uma mensagem, que alguém mandar lá uma pregação, uma palavra. Então, essa semana foi assim. Acho que é fácil. Alguns de vocês provavelmente vivem assim, né? Mas, para mim, que estou sempre lá dando uma olhadinha, respondendo mensagem no Instagram e postando alguma coisa, então, eu me limitei a postar o que eu sempre posto, que são os versículos da Bíblia, colocando lá algumas passagens bíblicas. Mas não é fácil. Só que essas coisas roubam o nosso tempo. Essas coisas são coisas que nem sempre têm um proveito. É claro que eu não estou falando que é totalmente descartável as redes sociais. A gente pode influenciar pessoas. Inclusive, nesse meu hábito de postar versículos ali, uma pessoa me chamou e falou, Simone, é tão maravilhoso você postando os versículos. Não pare, porque tem me edificado muito. Talvez seja a única forma que a pessoa tem de ler a Bíblia, porque não conhece o Senhor. Então, está edificando alguém. Então, sim, a gente pode evangelizar pelas redes sociais, a gente pode crescer com algum conhecimento, mas a verdade é que, às vezes, a gente fica em umas coisas bem fúteis, né? Gastando o nosso tempo com umas coisas que não têm muito proveito. E Maria não estava assim. Maria não estava ali largada no chão sem ter um propósito. Ela estava ouvindo Jesus. Ela estava sentada aos pés do Mestre. Ela tinha um propósito de crescer aos pés do Mestre, de ser alimentada por Ele. Então, ela escolheu a boa parte, ouvir. E surge, então, um outro questionamento para nós. Estão vendo aí que Marta estava ocupada com muitas coisas, Maria estava ali sentada aos pés do Mestre. E o questionamento é o seguinte, como será que eu sou representada? Como que você é representada? Marta ou Maria? Se fosse para alguém do nosso convívio nos apontar, a Simone é representada por quem? Por quem será que nós seríamos representados? Questione isso aí na sua mente. As pessoas que te conhecem, que estão mais perto de você, que convivem com você, te apontaria como quem? Marta ou Maria? Amado, sinceramente, eu acho que eu seria apontada como Marta. E isso levanta em mim uma luzinha. Falando, não, eu não queria ser apontada, eu queria ser apontada como Maria. Mas ainda estou longe disso acontecer. Se for perguntar para o meu marido, ele vai dizer, não, a Simone não para aqui até um minuto. Ela sempre arruma alguma coisa para fazer. Quando não está atendendo, sai com alguém. Nem quando não está saindo com alguém, está fazendo alguma coisa em casa e está ali naquela correria. A nossa vida é assim. A gente sempre procura alguma coisa para fazer. Mas eu gostaria de que meu coração se aquietasse um pouco mais. Então, coloquei isso lá no meu planejamento também. Senhor, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir a Tua voz. E é interessante que o texto não diz que Marta estava apenas servindo. É mesmo? Que ela estava, sim, ocupada com muito serviço. Quem se identifica? Não precisa responder. Muito serviço, não é? Amado, você sabia que tem vício de serviço? Vício de trabalho? Sim, tem, tem. E não é só o pessoal lá do mundo, não, que é ativista e tem vício no trabalho. Tem pessoas com a fé sólida no Senhor, que você olha assim, vê o brilho de Cristo na vida, mas se a pessoa não se policiar, ela adoece por causa do trabalho. Ela já foi parar no psiquiatra e o psiquiatra falou, ó, você tem vício de trabalho. Freia aí, dá uma segurada aí, que senão você vai adoecer mentalmente. Então, me identifico, eu vi que algumas mãozinhas levantaram, mas respondo aí só para você. Mesmo assim, né, cheia de coisas para fazer, a Martinha, nossa amada irmã, o que ela faz? Ela tira um tempo para ir lá falar com Jesus. Ela vai falar com Jesus. Mas ela fica ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para dizer? Não. Ela fala, Jesus, eu te adoro, obrigado por estar aqui na minha casa? Não. Ela fala, Senhor, eu quero te servir, por isso que eu estou aqui, tá bom? Então, eu quero te servir da melhor maneira. Não. O que que Marta foi falar para Jesus, amados? Não te importas, Senhor. Não te importas com o que estão fazendo comigo? E esse é um dos tópicos que eu gostaria que a gente conversasse um pouco. A pergunta de Maria, de Marta, é a mesma de muitos de nós. É ou não é? Às vezes a gente está passando por situação difícil, e faz o que é? Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Quantas vezes nós achamos que o problema é com o outro? Olha o que estão fazendo comigo. Olha, Senhor. Não te importa, Senhor, com o que estão fazendo comigo? E não ouvimos a resposta do Senhor quando diz, Marta, Marta, você está tão agitada, tão preocupada, tão acelerada, exausta, e eu quero te dar descanso. Eu quero te dar descanso. A fonte está aí, só que você não tem vindo beber, Marta. Ela está disponível, a fonte, só que você não tem bebido. O Salmo 23 é uma oração poderosa, e eu sempre oro esse Salmo. O Senhor é o meu pastor, né? De nada terei falta. E o verso 2, ele diz, deitar-me fazem verdes pastos. Isso diz descanso, de refrigério, né? O verso 5, o Senhor ministrou o meu coração, eu orando ali de madrugada, e orei o Salmo, e quando eu orei, o meu cálice faz transbordar, o Espírito Santo falou no meu coração, eu te encho de alegria. O cálice transbordar é ele me encher de alegria todos os dias. Mas é como que ele me enche de alegria? Na presença dele, pertinho dele, deitado nos pastos verdejantes, né? É necessário aquietar-se aos pés do pastor. Só que às vezes o pastor está dizendo, aquieta aqui, vem cá que eu quero te dar descanso nos pastos verdes. E a ovelhinha fica saracoteando para lá e para cá, e faz uma coisa, e faz outra, e está acelerada com tantas coisas, pulando de um lado para o outro, né? E ainda questiona, o Senhor não te importa, Senhor? O que estão fazendo comigo? O que eu estou passando? E o Senhor está nos convidando nesta noite, a acharmos descanso aos pés dele. Descansarmos nos pés dele. Aquieta a minha alma, Senhor. Essa tem sido a minha oração. E nem sempre o Senhor vai dizer o que queremos. Nem sempre Ele vai nos responder da maneira que nós queremos, né? Marta, não satisfeita com o seu questionamento sobre o Senhor não se importar com o que ela estava passando, com o que Maria estava fazendo para ela, ela ainda quer mandar no Senhor, vocês perceberam? Ela vai e fala assim, Senhor, diz-lhe que me ajude. O Senhor não se importa? Além de não se importar, ainda não fala nada? Fala para Maria que me ajude. Ó, amados, nem sempre o Senhor vai fazer o que a gente fala para Ele fazer. Muito pelo contrário. Porque nem sempre há coisa boa para nós. E nós nem sabemos disso. Mas o nosso coração é enganoso. Jeremias, capítulo 17, verso 9, vai dizer, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E ainda perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Então, às vezes, a gente pensa que aquilo é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Mas o nosso coração é enganoso. Só que Deus não se engana. Nada passa despercebido. E, às vezes, a gente tem esse hábito de orar, né? Dizendo a Deus o que Ele deve fazer. Ajude-me, Senhor. Faça isso, Senhor. Faça aquilo, Senhor. Não deixa isso, Senhor. Não deixa aquilo. Nossas orações, amados, muitas vezes, e eu estou falando, não estou falando, eu estou falando no coletivo mesmo, né? Para nos incluirmos. Porque eu sou a principal. O Senhor falou muito comigo nessa palavra. Então, nossas orações, muitas vezes, parecem mais uma lista de desejos do que um relacionamento de uma filha com o pai. Parece muito mais que a gente está impondo algumas coisas e decretando algumas coisas do que um relacionamento saudável por amor ao pai. E eu tenho sido muito policiada quanto a isso. E não entendemos, às vezes, né? Por que Deus não faz algo. Se parece tão óbvio. Senhor, é tão óbvio que isso aconteça. Por que não está acontecendo? Por quê? Amados, lembre-se que o nosso coração, então, é enganoso. Mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nós precisamos confiar nele e descansar nele. Esse é o nosso desafio. Descansar no cuidado do bom pastor. Nós oramos o Salmo. Eu quero acreditar que não sou só eu que oro o Salmo 23. Então, a gente precisa acreditar nisso. Tomar posse que ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Quando os nossos filhos querem fazer alguma coisa que é do jeito deles, às vezes a gente até deixa, né, Dani? Às vezes não pode. Mas às vezes a gente vê que o negócio vai dar tão ruim que a gente fala, não, pronto, acabou. Não. Quando é pequeno. Aí, quando cresce, não dá. Tem que dar uma resposta um pouco mais plausível. Não, não pode, por quê? Mas a gente sabe, pela experiência, pela maturidade, o que é melhor para os nossos filhos. Só que às vezes eles são tão insistentes, tão insistentes, que a gente fala, então, tá bom, faz, faz. Só para eles aprenderem que o negócio dando errado. É ou não é? É. Às vezes a gente libera, mas sabe que vai dar ruim, mas é para eles aprenderem a ouvir o não quando a gente falar que é não. Depois a gente usa, né? Eu te avisei que não era para você fazer. Você insistiu, quis fazer, então, deu ruim. E às vezes Deus vai fazer isso com a gente. Ele vai dizer, não é assim, não vai ser desse jeito. E a gente insiste e quer, e quer daquele jeito, ao invés de a gente descansar, que Deus sabe o que é melhor para nós. Só que essa questão de saber, né, que Deus descansar nos cuidadosos de Deus e ter a direção do Senhor, é necessário, né, um relacionamento com Ele. É necessário ouvir a sua voz. É necessário uma proximidade com o Senhor. Porque até se não tiver relacionamento, vai ser como aquele filho que fala com a gente só quando quer alguma coisa. Vocês já viram? Já passaram por isso quando os filhos já eram adolescentes? Ficava trancado dentro do quarto o dia inteiro. Quando queria alguma coisa sair, falava, Mãe, falou, ó, eu estou aqui o dia inteiro, agora que você vem falar comigo, né? Algumas pessoas aqui, tenho certeza que passaram por isso, que o filho só se aproxima quando quer alguma coisa. E como que a gente se sente? Ofendido, usado, mal, né? Fala, nossa, mas é abusado mesmo. Quando precisa, vem me procurar. Então, por que a gente faz isso com Deus? Por que a gente, ao invés de ter um relacionamento de proximidade, de amor com o Pai, às vezes a gente se aproxima dEle para pedir? Que a gente quer que Ele resolva algum B.O. que aconteceu, alguma coisa. Não, nós precisamos ter prazer em estar aos pés do Senhor, em estar com Ele. Eu tenho me cobrado sobre isso. E ouvir o que Ele tem para mim, porque é a melhor resposta. Ainda que isso me cause espanto, ou até mesmo me decepcione. Às vezes não vai ser a resposta que a gente quer, e ainda a gente vai ficar, uau, que resposta foi essa, né, Senhor? Que o Senhor me deu. Quantas orações o Senhor responde de uma forma que nos surpreende? A gente achou que era a melhor coisa, era aquilo lá, e Deus responde com um B. Você fala assim, uau, nunca esperava isso. E talvez foi o que aconteceu com Marta. Porque Marta vai com a queixa, né, sobre Maria, e fala, Senhor, Senhor, não te importas? Diz-lhe que me ajude. E então, quem é chamado a atenção é Marta, e não Maria. E às vezes a gente passa por isso, passa por situações assim. Mas não é porque Deus não te ama, porque Deus não se importa, não, é nada disso. É porque Ele sabe o que é melhor. Inclusive Ele responde a Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Repita comigo, muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. Precisa acalmar o teu coração. Para Marta era o certo a fazer, tanto que ela vai até Jesus e aponta o erro da sua irmã, dizendo que ela não estava preocupada, inquieta com o serviço da casa, como Marta estava. Ela tinha certeza que aquilo ali que era para ser feito. Ficar na correria, ao invés de desfrutar a presença de Jesus na casa delas. Eu já contei, mas também vou repetir, porque talvez tenha pessoas que nunca ouviram, estão na primeira vez aqui na igreja. Quando eu estava nos primeiros anos da faculdade, eu passei por um estágio assim, bem de... uma estafa. E eu lembro que tinha ali o estágio obrigatório, tinha a supervisão de estágio, tinha as matérias eletivas, tinha a aula normal, depois à noite, e nós estávamos na semana de provas, que é o terror. da faculdade. E aí, eu subi na biblioteca, e eu estava ali exausta, e eu comecei a chorar. Chorava, 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 não tinha cabeça nem para estudar. E aí, eu fui parar no núcleo de psicologia da faculdade, e a professora que me acolheu, ela falou, para que tudo isso? Eu falei, o quê? É porque... Ela falou, não, não perguntei por quê, eu perguntei para que tudo isso. Eu falei, é mesmo, para que eu estou nessa correria louca? Ela falou, é, então, você precisa ponderar a sua rotina aí, precisa reaver algumas coisas. E aí, eu distribuí tarefas lá em casa, deleguei o meu cargo de secretário, porque ainda tinha isso, eu cuidava da casa, ainda era secretário do meu esposo. Deleguei o cargo de secretário, falei, eu vou agora me dedicar à profissão que eu estou me formando. E, às vezes, a gente faz isso, a gente está exausta, a gente está sobrecarregada, mas a gente não vê que a gente está sobrecarregada, não tira nem tempo para estar com o Senhor, a gente só vai vivendo, não tenho tempo nem para respirar, ainda acha bonito, né? Ainda acha bonito, não tenho tempo para nada. Não, a gente precisa, sim, ponderar as nossas agendas e ter tempo de qualidade com os filhos, ter tempo com o Senhor, ter a administração do tempo em equilíbrio, né? E note que Marta, ela tem um relacionamento com Jesus, né? Ela o amava e acredito que era recíproco, havia reciprocidade, mas ela estava tarefada demais para desfrutar da companhia do seu mestre, para aproveitar o tempo com o Senhor. Ela estava muito ocupada, então não sobrava tempo na agenda dela para isso. E o mundo de hoje é muito ativista. É ou não é? É muito ativista. Pensamos que precisaríamos de ter mais de 24 horas para fazermos tudo o que é preciso fazer. E a Flávia Vaz, ela fala no curso de Guardiões da Infância, ela fala que, assim como eu, você, o presidente dos Estados Unidos, que talvez seja o homem mais poderoso da Terra, tem as mesmas 24 horas. E ele resolve B.O. do mundo inteiro, né? Coisas importantíssimas estão ali sob a responsabilidade dele. E às vezes a gente tem as nossas demandas, temos que, claro, dar conta das nossas demandas, mas às vezes o que nos falta é o quê? A administração do nosso tempo. A mordomia do nosso tempo não está sendo compatível com o número de atividades que a gente coloca ali na nossa agenda. Então, de repente, tirar algumas coisinhas dali, tenta fazer aí o propósito de ficar sem redes sociais por um tempo, de fazer um voto com Deus aí de não assistir televisão, porque como ocupa tempo? Eu nem sei, não gosto muito de assistir televisão, mas é aquele tempinho que a gente perde ali, né? Às vezes com coisa que nem edifica em nada. Então, a questão é como a gente administra essas 24 horas do nosso dia. Porque às vezes a gente faz, faz, faz o dia todo e quando chega no final do dia, ops, não deu tempo de eu falar com Deus. Não deu tempo de eu fazer o que eu gostaria de ter feito no meu relacionamento com Deus. E as coisas vão embolando e vai ficando mais difícil. E há um clichê, né? Que diz que não ter tempo para Deus é o quê? Viver perdendo tempo. E eu li no livro, acho que no livro Chega de Regras, que é... Lauri Krebs, não sei se é assim que fala, acho que é isso. Ele fala que a gente está mais parecendo... A gente canta, né? A gente canta como a corça anseia por águas, assim tenho sede, né? A gente suspira pela presença do Senhor, quando na verdade nós estamos parecendo mais um ursinho embernando com a mão no peito. Quietinho ali embernando. Mas a gente canta que a gente é como a corça, ansiando pela presença do Senhor. Então, que isso venha ativar em nós isso mesmo, o anseio da corça pelas águas. Assim, nós ansiarmos pela presença do Senhor e colocarmos mais tempo na nossa agenda para estarmos nos relacionando com o Criador. Amém? E Jesus afirma para... Que Maria, então, ela escolheu a boa parte, a única que de fato era necessária, ouvir e descansar aos pés do Mestre. E isso não lhe seria tirado. Quantos de nós estamos cansados, irmãos? Meu Deus, não é pouco o povo que chega nossa, estou me sentindo exausta. Estou me sentindo cansada. Não aguento mais. Eu queria férias. Eu queria parar tudo. Eu queria sumir. Já está chegando no estágio de estafa. Sumir, não ver ninguém. É por causa de quê? Um cansaço mental, que às vezes é até mais do que o cansaço físico. A mente está tão sobrecarregada com tantas coisas que está querendo sumir. Mas é só diminuir um pouco a sobrecarga da mente e tirar tempo aos pés do Senhor. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Diz assim, Venham a mim. Então é preciso ir até Ele. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Para descansar, não pode ter pressa, amados. Quem é que descansa com pressa? Vou descansar, mas tem que ser bem rápido. Então já tenho que fazer alguma coisa. Darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então não é para a gente se ensoberbecer, é para a gente ser manso, não deixar o orgulho gritar na nossa vida, ser humilde. Só assim encontraremos descanso para a nossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus. Olha aí, a fonte disponível para nós, está disponível. A gente está cansado porque a gente mantém uma rotina frenética. A gente está cansado, mas precisamos de mudança na nossa vida. E esse ano de 2024 é um ano de mudança, de nós não seguirmos o ritmo do mundo frenético, desenfreado, cheio de coisas para fazer e coisas que às vezes são infrutíferas. Então que nós possamos colocar diante de Deus o nosso tempo, que precisa ser administrado melhor e principalmente com a direção do Espírito Santo, nos relacionando com Jesus, que é o mais importante do mundo. Essa é a verdade, é o que é necessário, é o nosso relacionamento. Mateus capítulo 6, verso 33, vai dizer, busque e impõe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente crê nisso? A gente coloca em prática? Amém. A partir de hoje, em nome de Jesus, colocar em prática, buscar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Primeiro lugar, o Senhor. O resto vem. E sem ouvir a direção do Senhor nas nossas vidas, a gente vai sentir que a nossa vida não tem controle. E às vezes, a sensação de cansaço que nós temos é devido à falta de controle, a sensação de controle, de descontrole da nossa vida. Quando as coisas estão muito embaralhadas e a gente se sente exalto só de pensar que tem que começar a fazer alguma coisa. Não sabe nem por onde começar de tanta coisa embaralhada. Comece na oração. Comece falando com Deus. Amados, não é todo dia, mas quando eu dedico o maior tempo para a oração pela manhã o meu dia rende muito mais. E quando eu saio às vezes naquela correria Senhor te agradeço por esse dia, amém, e vou partir o trabalho parece que o negócio fica meio agarrado ali, não flui direito. Então comece com a oração, ouvindo o coração do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo para que o dia venha render. Amém, amados? E para nós finalizarmos então, vamos falar um pouquinho sobre o que seria Emmanuel. O que é Emmanuel? O que é o plano de Deus? Emmanuel é o que, amados? Deus conosco. Esse é o plano de Deus. O plano Emmanuel. Deus conosco. Só que é interessante observar que quando na criação do mundo Lúcifer era um anjo de luz, mas ele achou que aquilo lá não era suficiente ser um anjo de luz. Então no seu coração o que ele deseja? Subirei e serei como o Altíssimo. Isso está lá em Isaías, gostaria de ser projetado ali na tela para a gente acompanhar. Isaías capítulo 14 verso 12 ao 14. Isaías 14 verso 12 ao 14. Está um pouquinho diferente a versão, eu vou ler aqui na minha. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e o monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem pensou isso? Lúcifer. Então veio a queda. E ele tinha o quê? Um coração altivo, sem contentamento, achando que o que ele desfrutava ali era insuficiente, então Lúcifer é expulso do céu. Amados, tem uma coisa que a gente precisa cuidar muito e que eu aprendi no curso de finanças da igreja, é a questão do contentamento. Trabalhar em nosso coração o contentamento. Lúcifer estava descontente com a sua posição apesar de ser elevadíssima. E ele quis o quê? Ser igual a Deus. E aí, quando Deus cria o homem, Lúcifer faz a mesma coisa com o homem. O mesmo que estava no coração dele, ele tenta colocar no coração da humanidade. Porque ele vai e fala para Eva, ó, se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus. olha como era a mesma coisa que estava no coração dele. Ele quis colocar ali no coração da Eva. Para quê? Ele foi o quê? Expulso da presença do Senhor. Ele não tem mais relacionamento saudável com Deus. Ele agora é o inimigo de Deus. E o que ele quer é isso. Te afastar da presença de Deus. Então, ele coloca em você desejos, ele coloca em você atividades que possam te afastar da presença de Deus. Coisas para você ocupar o seu tempo, para você não ter tempo com o teu Deus. E então, a gente cai no risco de viver o quê? Uma religiosidade. A gente vem para a igreja, mas não tem relacionamento com Deus. E a gente vive o quê? Insatisfeito. Nosso anseio precisa ser resolvido aos pés do Senhor. precisa ser a nossa principal busca, a presença de Deus. E é isso que eu coloquei lá no meu planejamento 2024 e eu gostaria de incentivá-lo por essa busca pela presença do Senhor. Para que os planos de Lúcifer, de nos separar de Cristo, sejam frustrados em nome de Jesus. Que esses planos sejam frustrados. Então, às vezes, a gente tem, assim, sentido sobrecarregado, aterefado com muitas coisas e só uma é necessária. O relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador. E eu acredito que hoje o Espírito Santo quer nos ajudar a estabelecermos prioridades para que as mudanças de 2024 sejam assertivas, sejam boas, nos aproximem de Deus, nos aproximem do nosso Criador. Amém, amados? Amém, pastor? Vamos orar? Graças a Deus. Irmãos, quantos aqui se identificam como Maria? Meu Deus, só tem Marta aqui. Eu me identifico com Marta, Simone. É, a gente precisa nos tornar como Maria. É, a gente vive muito como Marta. eu louvo a Deus porque Deus falou conosco hoje. A gente vive num ritmo tão acelerado. Simone foi falando e eu estou ali. Eu sou Marta. Eu sou Marta. Ontem, eu estava lembrando de ontem, ontem eu acordei seis da manhã, trabalhei até as dezoito. Aí, a célula aconteceu às sete, foram embora às nove, eu voltei para o computador e saí onze da noite. Hoje, seis horas da manhã eu acordei de novo. Para o mesmo ritmo. E a gente vai levando a vida desse jeito. E a gente precisa mudar. Uma coisa que a Simone falou, muito interessante, tempo de qualidade. E a Simone pregando, eu lembrei de Davi. Davi, que era rei. Davi tinha que julgar o seu povo, elaborar estratégias de guerra, tinha uma família para cuidar e o tempo de Davi era igualzinho o nosso. Mas chega no Salmo cento e vinte e dois e ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, graças a Deus, hoje eu posso ir à casa do Senhor. Então, vamos ficar de pé que a palavra do Senhor venha produzir frutos em nosso coração, tempos de qualidade. Se a gente não fizer algo para mudar, a gente vai só lembrar que a gente precisa ser como Maria e vai continuar sendo Marta. Mas, existe algo em nós que é o poder da escolha, o livre-arbítrio. Nós podemos decidir mudar. Que a palavra do Senhor venha entrar, possa achar guarida do nosso coração e que nós possamos sair um pouco de parecermos com a Marta e venhamos parecer um pouquinho mais com Maria. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, falou conosco nesta noite. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Isso é prova de que o Senhor nos ama, que o Senhor preocupa conosco, que o Senhor, ó Deus, quer que nós tenhamos, ó Deus, momentos, ó Deus, aos Teus pés, momentos de qualidade com o Senhor, ó Deus. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos, ó Deus, como a Marta, preocupado com tantos afazeres e deixamos o Senhor, ó Deus, de lado para a segunda opção. Mas, nessa noite, o Senhor demonstrou mais uma vez todo o Seu amor para conosco, nos lembrando disso, que o Senhor deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai. Continua abençoando a Simone, Senhor que ministrou a palavra, abençoe a Tua igreja, Senhor, que veio a este santuário nesta noite, receber essa palavra tão poderosa da parte do Senhor. Também, ó Deus, pedimos ao Senhor que venha nos dar ainda um fim de semana abençoado, debaixo da bênção do Senhor, que essa semana seja uma semana, Senhor, que venhamos ter, ó Deus, mais tempo de qualidade com o Senhor. É o que nós te pedimos, a Deus te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre e todos quantos que lhe digam. Amém. Vão em paz. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.